Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o Overwatch, mais especificamente sobre o modo casual do jogo. Não é de agora que o modo casual do Overwatch não é tão importante assim. As pessoas não jogam tão sérias quando estão jogando no casual. Tem muita diferença numa partida casual pra uma partida competitiva. Obviamente no competitivo tá valendo pontos, tá valendo um ranqueamento melhor, e no casual é meio que um treino. Ou deveria ser um treino, né? Já vi diversas pessoas falarem, nossa, se você quer jogar sério, joga ranked. O casual eu tô jogando pra me divertir, só tô treinando aqui com personagens que eu não sei jogar. Só que mesmo pra treinar no casual, tá horrível e não serve muito. E eu vou explicar pra vocês o porquê. Pra você treinar com um personagem, pra você treinar no Overwatch, você precisa ter um team play. Você precisa ter sincronia com o seu time. Os DPS tem que jogar bem, os tanques tem que proteger o time, os suportes tem que curar todo mundo. E isso é uma sincronia. E você só consegue isso jogando com composições certas. Não adianta você entrar no casual com o seu McCree e você tentar matar todo mundo, enquanto o seu time também tá jogando com 5 DPS e tem 6 DPS no seu time. Não vai adiantar muito. Se você tá com o intuito de treinar pra ranked, o mínimo que tem que acontecer é que sua casual tenha pelo menos uma composição 2-2-2 ou triple tank ou 3 DPS dependendo do mapa. Às vezes um suporte juntamente com uma simetra pra botar o TP. Então tem diversos fatores que fazem você melhorar no jogo. E esse desinteresse das pessoas no casual, eu acho que a Blizzard poderia melhorar isso colocando algumas coisas extras, algumas motivações extras nesse modo pra que as pessoas comecem a jogar um pouco mais sério as partidas casuais. Algumas das sugestões que eu acho que melhoraria o modo, eu vou falar pra vocês agora. A primeira delas, como já acontece em alguns jogos, como por exemplo Smite, e acontece também no Paladins, que é outro jogo bem parecido com Overwatch, que são as missões semanais e as missões também diárias. Vocês já pensaram como seria legal no Overwatch a gente ter missões? Isso faria o interesse pelo modo aumentar, pelo modo casual, como também você ganharia bônus e prêmios por isso. A Blizzard poderia colocar pra gente ali gold extra pra você poder comprar skins, ela poderia colocar mais XP também pra você ganhar caixas. As missões poderiam ser divididas em diárias e também semanais. As diárias, por exemplo, ganhe com 3 personagens ofensivos, ganhe com 3 personagens tanques ou ganhe uma partida com cada classe do jogo. Uma ideia também pra semanal poderia ser ganhe tantas vezes em tal mapa específico jogando casual. E obviamente, pra completar essas missões, você obrigatoriamente teria que vencer o jogo. Porque não adianta você colocar só jogue com tal personagem, que a pessoa vai estar nem ligando, só vai entrar, vai jogar e não vai tentar ganhar o jogo. Outra ideia pra aumentar esse interesse seria aumentar a XP que as vitórias dão quando você ganha uma partida casual. Hoje em dia, você ganha uma porcentagem muito pequena quando você vence uma partida casual no Overwatch ou qualquer outra partida. A ideia seria aumentar muito esse valor. Como por exemplo, você venceu a partida, você ganha 500 de XP a mais e se você perder a partida, você não ganha nada. Você não ganha XP se você perder a partida. Galera, eu tô falando que não recebe XP é aquele XP bônus. Você continua recebendo a XP por ganhar medalhas, você continua ganhando XP por ter jogado tanto tempo na partida. Eu só tô dizendo aquele bônus que você ganha no final por ter vencido a partida. Isso faria com que todo mundo se esforçasse pra vencer todas, porque senão você não vai receber o bônus. Você vai ficar sempre pra trás na XP. E como eu falei pra vocês, muitas vezes você tá jogando ali uma partida casual e tá todo mundo jogando de DPS. Isso é horrível. E pra resolver esse problema, seria muito legal se a Blizzard fizesse um sistema onde você obrigatoriamente no seu time tivesse que ter um personagem de cada classe. Nisso, a gente já teria quatro personagens no seu time que já teriam quatro funções diferentes. Pelo menos um defensivo, pelo menos um ofensivo, um tanque e um suporte. Isso com certeza acabaria com o problema que a gente tem de seis DPS no time. Equilibraria mais a partida, melhoraria pra quem quer treinar, porque precisa ter uma sinergia entre o time e todo mundo ficaria feliz. Juntando com as missões diárias, recompensas que você pode ganhar durante o jogo e também o aumento de XP do casual pra quem vence a partida, pra quem se esforça, eu acho que melhoraria o modo totalmente e a Blizzard pode fazer isso. E tá aí a dica, Blizzard. Veja esse vídeo e mãos na massa. Bom, galera, comenta aqui o que você acha dessas sugestões. Você gostaria que acontecesse isso que eu falei nesse vídeo ou você tem alguma outra ideia pra falar pra gente? Comenta aí embaixo que a gente vai debater junto nos comentários. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo do canal. Siga a gente também nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o White. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Tô indo nessa. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho